Agora a gente mostra um caso que ganhou repercussão no Vale do Aço. Dois carros caíram em uma galeria no bairro Cananzinha, em Patinga. O motorista de um dos veículos fugiu. A Gisele conversava comigo sobre esse acidente ontem, né? Ela e Rodney Ferreira foram até o local e tem uma reportagem aqui sobre isso. Pode balançar. A grade de proteção ficou destruída. Segundo a polícia, a suspeita é de que o motorista de um dos veículos estaria em alta velocidade. Os dois veículos seguiam nesta direção pela avenida e foi neste cruzamento que os dois se chocaram. Os motoristas acabaram perdendo o controle dos automóveis que caíram na galeria. Ninguém se feriu. Um dos motoristas fugiu do local. Um dos condutores informou que ele seguia na Avenida Gerasa, sentido Betânia-Canaã, no momento em que ele sinalizou que ele ia fazer uma conversão à esquerda, tendo outro veículo vindo em alta velocidade e atingindo ele pelo lado esquerdo, pela porta do condutor. Os dois veículos vieram a cair na galeria, sendo que o veículo que caiu efetivamente no fundo, o condutor abandonou o local do acidente. Porém, algumas testemunhas disseram que viram, visualizaram ele no interior da galeria, portando algumas latas de cerveja, situação que foram repassadas pelas testemunhas, que o ajudaram a sair da galeria e ele evadiu do local. Posteriormente, a polícia militar fez algumas diligências no intuito de tentar identificar esse indivíduo, porém ainda não foi identificado e foi registrada a ocorrência como um acidente de trânsito sem vítima, visto que nenhum dos envolvidos ali se machucaram. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que o condutor do veículo de cor prata saiu com a ajuda de duas pessoas. Ele teria sido visto com uma lata de cerveja na mão antes de fugir do local. Inclusive, a polícia militar tem intensificado as operações de trânsito no intuito de identificar esses condutores inabilitados, pessoas com documentação atrasada e, principalmente, pessoas em situação de embriaguez, que são uma das principais causas de acidente. Esse acidente chama a atenção, né? A questão da embriaguez e alguém que tenha visto a pessoa sair de dentro do carro, já embriagada, ainda com lata de bebida nas mãos, né?